MÁSBÁ BASTIDORES DAS NOSSAS MATÉRIAS EM SLOWMOTION, TUDO EM CÂMERA LENDA TEM INVERNO, TEM ESPORTE, TEM PINHÃO, TEM QUENTÃO OLHA AÍ O MÁSBÁ OUH 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 A questão é a seguinte meu querido Se por algum acaso quer mandar também o teu vídeo pra cá Da tua cena de inverno em slow motion Facebook.com.br E bora curtir esse inverninho em câmera denta Com pipoca e tudo mais A Sky está sempre inovando Pra manter vocês na frente né E agora ela traz mais uma opção incrível É o Sky pré-pago O mais novo jeito de ter Sky Com filmes, séries, desenhos, notícias Culinária e muito mais São 48 canais Entre abertos, pagos e rádios Que vão agradar todo mundo na sua casa Além desse monte de vantagens O Sky pré-pago ainda te surpreende No preço A partir de 10 vezes de R$ 39,90 Mais taxa de habilitação O equipamento é seu E vem com 24 meses de programação Sky E depois desse tempo Você pode fazer recargas de pacotes Sky Quando quiser e puder É a qualidade Sky com toda a flexibilidade Do pré-pago Viu como Sky pré-pago é bom pra sua casa E pro seu bolso? Tá esperando o quê? Ligue agora pra R$ 3004,29,90 Ou acesse skyprepago.com.br Sky pré-pago Um novo jeito de ter Sky Vai